Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu E estamos aqui com dois colegas, começando mais um profissional amador pessoal Pra quem não sabe, isso é um quadro do meu canal aqui do youtube.com barra Gudu Oficial Aonde a gente foca em matar uma pessoa ou simplesmente ser aquele cara que por mais profissional que o cara ache que esteja jogando bem Não consegue jogar bem galera Mas a ideia é realmente eu jogar bem, mas enfim né, a culpa é sempre do suporte Eu estou aqui com o Lucas Catão, que é o de Braz do Mal E com o Axel57, que é o Piero aí, vocês já devem conhecer E nosso plano é focar o mid pessoal Então a gente vai tentar sempre matar o mid dos caras o máximo possível É, o plano é o mid galera Aí no próximo vídeo a gente... Eu acho que vocês conseguem matar ele no jogo No jogo cara, eu acho que a gente consegue... Umas 30 Ah beleza, é, o foco é matar o mid cara Não importa se a gente ganhar ou perder, o foco é irritar o mid Mas a ideia é a gente ganhar né, mas enfim Ah cara, deixa eu ver se minha build derise mano, eu vou derise no mid cara, deixa eu ver se os talentos estão certos aqui Ah caralho Eu sei cara, mudou Não, não, mas eu já tinha alguns talentos aqui É que eu sou level 18, então... Não, eu sou level 20 Nossa, ainda? Ah, eu não estou jogando, não tem tempo mano Nossa que pariu cara, você é o cara mais experiente no level, antes dos 30 que eu já vi Sério? É o cara que joga 50 anos e é level 20 Tipo, ainda não chegou e não cheguei a 30 ainda É que eu sou humildão, por isso Joga desde a Sision 3 e tá indo a mid Ai meu Deus Caralho mano, que bosta mano Ai que foda Pia, vou fazer o Rise full dano mágico cara Igual aquela vez que eu estrupei aquele azir cara no mid velho, nossa Eu fritei um azir e fritei um nasus mano Se não fosse eu naquele jogo Pia Sério? Teve um jogo que cara, eu joguei muito mano de Rise cara Mas vamos ver se eu consigo repetir Porque o meu último jogo de Rise não foi tão bom assim né, lembra? Que tinha o Daniel ou o Piero? Ah, mas aí é Aí não dava né mano, aí não dava Ô Gudu, eu só lembro pra você assim que você tem que lembrar de colocar o R também Não, não, sim, sim, a ult né A ult, não, mas nos jogos atuais eu vou colocar Pia É que aquele lá era, eu tava, acho que fazia uma semana né Que eu tava jogando, não sei se o Piero lembra daquela partida aqui Quem é Ash? Camisa, você tava jogando junto? Ah sim Ela, quem é Ash? O que é Ash? Aí eu falei, caramba Aí eu nem colocava as magias certas cara Mas depois eu assisti vários vídeos de um coreano lá que joga bem pra caramba de Rise No top É, esse daí mesmo Esse cara minha boca aí Esse cara é lixinho aí Aí eu fui ver lá O que ele fazia da build, as skills lá e tal Falei, cara Vão me xingar depois, o pessoal que vai assistir esse vídeo vão me xingar de eu chamar ele de lixo Ah, mas ele né cara, o dia que ele cair aqui já era mano Só pau na cara dele, esse maldito Opa Aí, já vou gritando aqui, midi, midi, midi Não, mano, não é midi, é você que escolhe, é... Tô que banir o cara aí Ah, eu tô que banir, cara Esse daí é um canal amador mesmo, cara Cara, é que aqui, mano Darius, Darius, cadê? Darius é sempre, cara Darius é ever, mano, foi mal, galera, foi mal Quase aqui, né Bane Jax também O Jax tá aqui já Barga Ai, ai, cara Ah, mas pra mim que... Não tinha que banir, cara Pensei que a gente tava indo... Normalzinho Não tem mais Não tem mais, agora as crianças ficaram de fora Caralho, mano, sério? Não tem mais, puber? Não Olha aqui, ó Agora toda vez vai ter que jogar assim... Esse jogo aqui, tipo, ranqueado ou não? É... Antiga ranqueada, né? Antiga ranqueada, que deu uma mudada agora Ah, mas agora... Mas então conta como ranqueado os pontos Ou não tem... Não existe mais puber, então? Como é que é? Não existe mais público? Public? Não, escolha livre que falava, não tem mais Ah, não existe mais escolha livre... Ah, tá... Ok Tira mundo Mundo, mundo também tá roubadaço É, nessa versão... Cadê o mundo? Eu nem tô vendo ele O Brandy é bom mid também, cara Ah, cara, eu posso tirar o Azir, pia Não, não, não... Tira o mundo, o mundo é chato... Eu queria comprar o Azir, mano... Eu acho o Azir muito pelão... O mundo recupera mais vida que a mãe tacando pipa Verdade... Verdade... É verdade, depois dele é o inferno É um saco, mano... O mundo é foda... E o mid não importa quem venha... Vai morrer... Vai morrer, é verdade, cara... Vai morrer, é... Pode vir qualquer um aí... Cara, imagina se vier um Sugat, mano... Eu... eu quero comprar o Azir, mano... Um dia... Um dia eu vou conseguir comprar o Azir... Mastery... Alrise... Vamos lá, vamos lá... Vamos lá, vamos lá... Ah, o cara ganhou o Mastery... Ah, o cara ganhou o Mastery... O Azir... Aqui é a Gudu mesmo, porra... Aqui é bruxão, rapaz... Uxi, vai morrer muito essa... Vai... Mulher... Nossa, mano... Eu não lembro que herói é esse... Vou ter que ver nas informações... Ah, a Syndra... Ah, ela vai mid, de certeza... Ah, vai mid... É hobby, viu... É hobby, viu... Vai aqui... Das bolinhas, malditos... Vai aqui... ADC... Aham... Ah, eu vou top, então... Beleza... Pegue um apelão top, então... Loucamente... Panteon... Olaf... Sion... Gnar... Nossa, mano... Tem Draven, mano... Nossa, ninguém faz mais Sion top... Kartus... Ah... Tinha que jogar com... 50 mil trilha de Shen... Ele tem na conta dele... Pia... Ele é a main Shen, pia... Quero só ver, mano... É esse... Punkamento total, pia... Stun... Explode todo mundo... E aí, deu jungle ainda... Sobrou jungle... Aham... Sobrou ainda... Não, fechou... A gente fecha ali... Todos os lados possíveis... Eu... GG Easy, mano... Já vou mandar aqui... GG Easy... Seus fdp... Opa... Não... Tá, deixa eu ver se tá certo isso aqui, mano... Incinerar... Fantasma... Ah, vou com flash mesmo, cara... Flash e incinerar... Não, vai de tp... Tp... Zueira, né? Não, não... Ele não precisa de tp... Ele não precisa, é... Ele não precisa... Todos os esforços estão nele... É, né... E você não precisa fazer nada... Você só precisa esperar os ganques nossos... Verdade, mano, verdade... Só que tá esperando... Quando a gente chegar perto, você vai pra cima... Beleza, beleza... Vai pra cima que eu já apareço nas sombras aí... Loucamente, né... Dando chute na cara, velho... Ué, mano... Por que o cara não pegou suporte? Mas é um ilume mesmo... Posso ir de suporte com ele? Isso... Não, cara... Pega um suporte decente, mano... É, lógico... O cara quer... O cara quer ganhar o jogo, velho... Vou mandar uma Anne pra ele, mano... Não, tá bom, tá bom, tá bom... Ele pegou o Nautilus... Você acha que... Que tp... Smite tá bom? Nossa... Não, eu tô olhando e tá lindo isso aqui, cara... Cê acha que dá sucesso ou é bom incluir o flash? Eu acho que vai dar um bom sucesso... Vai... Nossa, mano... Vai dar sucesso... Guardar ali, mano... Dois tp na ward... Nossa, mano... A Syndra não vai nem ver de onde veio... Não, eu vou de flash que eu vou dar um olé... Eu vou dar um olé... Eu vou flashar, tá ligado? Tipo, flashar no mato e deixar o cara... Quero apostar comigo que eu vou fazer uma dessa? Cê vai errar, isso sim... Aí o cara flasha junto com você e dá risada ainda... Cê paga uma cerveja pra mim, Henrique? Se eu acertar isso... Cara, se o cara cair, mano... Eu te pagou a cerveja, percebe? Já era, já... GG-iz, mano... Aqui é... Ah, e deixe nos comentários aí, pessoal... Antes de vocês assistirem o vídeo... Quantas vezes a gente vai matar... Vai matar esses malditos, cara... É... 10, 15 ou 30... Eu sempre serei o cara mais ciente aqui, cara... Se bem que agora, pensando bem, cara... Eu acho que a gente vai... Estrangular esse mid aí... Vai fazer ele quitar, mano... Na moral... Ele vai ficar falando... Porra, time lixo, não ajuda... Ninguém ganca no meu time... A gente podia fazer aquela paradinha do... Dos... Dos coreanos, né, Pia? No matinho dela ali... Pegar ela por trás, tá ligado? E lá no blue, lá... Eu sei que eu tento fazer as coisas que os coreanos fazem... Mas é que às vezes me falta um pouco de habilidade... Não, mas a gente treina, cara... A gente tá aqui pra isso, mano... Treinamento... Sempre... O importante é que importa... É... Blitzcrank... Gangplank... Eles tinham nerfado o Gangplank... Nem sei como é que tá hoje... Ó, mas tá DTP-osa ainda... Ele tá fodão pelo... Ele tá fodão? Vixi... 100% de banimento no Campeonato Brasileiro... É... Ah, então... Então esse cara tá tentando fazer um... New meta ali... Agora vocês vão ver o Revolta jogando aqui, né? Aham... É sensacional, cara... Sensacional... É importante que a gente tenha o Kami do nosso lado, né, cara? É... É, isso que importa, cara... Tem o Kami... Tem o... O robô... De Shen... O robô... Meu Deus, mano... E o Faker aqui, né, Pia? Isso que importa... Olha aqui, Timão... Kami no mid... Top o robô e na Jungle Revolta... Nossa... Vou colocar o nome do título do vídeo... Será que dá um pouquinho de visualização aleatória? Nossa... Com certeza, Pia... Com certeza... Aleatória e muitos xingamentos, né? Porra, velho... Ah... É... Caralho... Vim aqui pra ver o Kami, vocês filha da puta aí... Tá vendo o Kami do Gudu nessa merda? É... É a mesma coisa, cara... É a mesma coisa, velho... Praticamente a mesma coisa... Praticamente igual, mano... Mas olha como o Gudu foi esperto... Só porque eu não sei farmar... Ele não botou Gudu... Ele botou GG UDU... É... Verdade, cara... Ah... GG UDU... GG UDU... Sim, sim, cara... Sempre... Faltou o Easy ali... GG Easy... GG Easy... GG Easy, mano... O próximo nick que eu vou querer vai ser um... Um... Um Smurf chamado Gizzy... GG Easy... Smurf de level 20... Tem isso que é mato... Tipo, o cara é level 310... Ele de level 18... Fazer um Smurf... É... Frenético... Uou, é boa, Pia? Não tem problema não... Hahaha... Dá pra ver até um FPS aqui em cima e tal... Quem que é o cara que tá travando lá, mano? É esse Lucy, maldito... Sendo a Justiceira... Não, o meu tá tudo carregado aqui já... É, o meu também... É, o meu também... O meu também... Essas bugado, hein... É, essa espécie de fazenda... Fazendeiro... Tá foda, hein... É... Eric... Dx... Ae... Começou... Começou o espancamento... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Mano, já vou começar aqui com a botinha, mano... Frenético... Right... Uh... Uh... Vamos lá... Já ficou pra trás, já... Vamos lá... Pô, foi mal, caralho... Tem que comprar item rápido? Tem que comprar item rápido? Demora um ano pra comprar o item? Aham... É que eu tava na build do... Estranha... Mas... Eu vou começar no red pra me dar um gank... Level 2 no mid... Só... Sim, sim... Pia... Eu já... Eu já vou guardar lá, Pia... Só pra você brincar lá dentro... Mas você tem que ser esperto, Pia... Você tem que ser rápido, hein... Já pega o prender... Você começou com aquele... Com a skill de prender lá... Sei lá qual que é a bola... Eu comecei com a skill de bater mesmo, Pia... Não... Não... É prender, cara... Foi mal, cara... Foi mal... Você só prende, maluco... Ó... Já tá aqui, ó... Ó... Já tô... Já tô unando o cara, Pia... Morreu, morreu, morreu... Morreu... Puxa pelo Blitz... Pia... O Blitz é noob, Pia... Ó... Vixi... Mas o arde aí, Pia... Ó lá, deu o TP, Pia... Deu o TP... Pia, aqui é só... Ó lá, ó lá, tá dando... Ó lá, ó lá, ó lá... Ó lá, ó lá, ó lá... Ele foi pra base, Pia... Essas porra não vai me ajudar no Lash... Tá, tô indo, tô indo, cara... Não, você não... Você vai pro mid, cara... Ó lá, ó lá... O cara foi lá em cima do Blitz lá... Ó lá, ó lá, o cara foi lá em cima do Blitz lá... Ó lá, ó lá, o cara foi lá em cima do Blitz lá... O que o Nautilus tá fazendo lá, mano? É o time da Paia aqui... O time da Paia, boa, mano... A gente é a Paia Game, mano... Ó, o Kha'Zix voltou lá danificado, mas... Ah, vamos lá... Nautilus vai pisar na barata... Caralho, mano... Tá a Misa aqui assim, velho... Acho que ficou com medo... Viu meu... Meu primeiro ataque ali... Sai! 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 O cara vai roubar o meu bicho! Sério, mano? Que filha da puta... Ai, ele roubou... Eu acho que os cara foram roubar o Blue aqui, mano... Não, não... Aqui não... Ô, filho da mãe... Pode dar a puta disso... Aí, mano, farmei dois scripts já, mano... Cadê o cara? Não tá no mid não, mano... Não tem... O mid recuou, ferozmente... Só me falta o cara ficar... Ah, tá... Tá debaixo da torre, tá debaixo da torre... Não, não, não quitou... Tá certo ele, tá certo ele... Boa, boa... Errou... Errou... Aaaaaaah... Aaaaaah... Aaaaaaah... Easy mid! Hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha... Já é... Hahahahaha Uma morte, uma morte... Vai que tá, mano, certeza... Não, então eu acho que tá troll... Só pode... Eu acho que é troll... Ah foda-se, a gente... A gente quis o mid, cara... Então o azar, mano... Caralho, mano... Que Syndra ruim... Oh, errei o Creep, mano. Ah, ainda tá aqui a magia de... Gastei um Flash ainda pra roubar a kill. Caralho, mano, tá dando uns lag aqui porque eu tô gravando e não consigo dar lag. Olha o Game Punk morrendo, velho. Vai que eu tô filmando... Ah, fugiu. Eu tava filmando aí, mano. Ah, o midi voltou aqui, mas tá na... tá na torre. Deu um kill pra você e só pra te zoar. Não, eu te dei um kill pra te zoar, acertai. Eu vou zoar esse maluco aí. Porque eu sou muito bom. Cara, eu tô com um delay aqui, mas... Pô, meu FPS tá bom, cara, e meu OMS também. Pô da puta. Só no FED. Só no FED que dá ruim, cara. Lazarenta. Ah, ela tá querendo puxar a lane. Ela vai se foder de novo, mano. Deixa ela puxar a lane que eu já tô indo aí. Comeu o fud dela aqui. Olê! Noob do caralho. Vou prender ela, Pia. Nossa, se fodeu. Boa! Não deu pra me roubar, Pia. Que bosta. Seu maldito. Ah, caralho, mano. Mano, ela focou você, mano. E o script tava tudo em mim. Muito burra, velho. Cara, ele sim é muito bom pra guncap. Ele dá um chute na cara e já era. Tá, pontadinho. Certeza. Eu fazia voadeira só pra voar. Cara, chega na voadeira, mano. Voadeira que é GG Easy. Vai começar o choro lá. Arrasou, viado. Arrascar. Nossa, mano, tô muito lento pra da leste. É que você firema muito bem, né, Pia? É que eu não sou funkeiro. Entendeu a piada? Eu firema mais que você na jungle, velho. Isso que eu canquei duas leis. Ah, Pia. É seu trabalho, Pia. Ó, o Kha'Zix foi top, hein. Cuidado, hein. Acabei de ver pelo mapinha aqui, hein. Ah, tá vendo o mapa. Então, diz que... Cara, a culpa é do suporte, mano. Porra, o cara não pinga, velho. Caralho mesmo, mano. A porra. O cartão é ex-diamante, mano. Aí não dá, mano. Ex-diamante não, mano. Eu tenho que... Eu tenho que... Fazer M10, né? Aí... Exatamente, cara. Eu tenho que... Solarei ele! Ah! Eu quero o tabuquinho! Ah! Ó lá, deu dive aí, de lazarinha. Opa! Ó o cara vindo em mim aqui. Espera aí, mano. Opa, sai, cuzão. Ai, caralho. Tô sem flash, tô sem flash. Filha da puta, mano. Ah, por que que eu fui travar ele, velho? Que bosta. Me fodi. Cara, da onde venho isso, mano? Lazarento. Fazer a gota aqui, cara. Cara, eu tava sem flash. Foi sorte, já foi sorte. Nossa, ela errou stun ainda. Um range enorme, ela me errou stun ainda. Pois é, pia. Tchum! Tchum! Só chute na cara, mano. Tchum! 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 vieleии! Tchum! Você pode dar conta disso? Ó, o Kha'Zix já tá chorando lá Caralho mano, os cara... Os cara tão achando que isso é bate-papo, mano Porra Nem vi você passando O cara chora mais que... A mãe de Ná Tá minha aqui ainda, hein Ó, voltou ali Deixa eu ver, deixa eu ver Ela vai querer vir pra cima? Comer o rabo dela Eu ia gankar o ulti, mas eu vou gankar aqui porque eu sou o Mizzalonte Só vai NAKAL Olé Ó Pia, perdi minha ulti Fodeu, fodeu, fodeu Ok, jovens Caralho mano Vou nela, vou nela, vou nela Tem um flash, vai 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 NAKAL, vai NAKAL Ó, o Kha'Zix voltou AAAAAA AAAAAA Caralho Deu tudo errado Corre negado Tchum Tchum Caralho mano Da onde que surgiu esse Kha'Zix mano Filho da puta Corre ele, ó lá, quero ver, quero ver AAAAAA ERROU FORREU Se fodeu mano Ai que bosta Deixa eu ir pra base mano Quase pia, ó lá, só ladinho BR Cara É low tone Sem vergonha Vamos logo com isso Vamos logo com isso Caralho mano, esse Kha'Zix chato da porra Nós morremos Como é que tá lá Olha ela formou uma mais que eu Desgraçado Tá louco, isso que ela entrou cinquenta anos depois Ela tava na, ah mas ela tem aquelas skills em área que são muito roubadas Ela formou uma wave inteira ali Tipo, deu duas skills e pulverizou a wave Cadê o Nosso normal? Tchum Tchum Será que ele caiu? Quem? O Piero? Putz é verdade, ele não tá falando né Verdade mano Ó, tá aqui ó, piranha Venha só desgraçado Deu que ele desconectou? Deu? Não deu pia Mas é que não dá pra ver agora pia Deixa eu ver aqui eu morro Ó, tá no cadinho BR aqui pia Ah, você deu calo nela eu nem vi pia Eu nem dei calo, eu só fui pra... Porque o cara é muito doente e tá morrendo Tô indo, tô indo Ah, já era Ó, Nautilus Tô chegando nela aí pia Você quer bater nela? Não, não adianta Nós vamos morrer né Ai jesus Só vai Só sai Ó, ela taca a bolinha moleque né Eu ardei lá o dragão lá Ó, a gente tem que fazer esse dragão pia Não, o Shen tá lá mas eu acho que ele caiu do... Sai, 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 sai OOOOOO Errou Pula, pula, pula que eu tô indo Ah, se fodeu Já era, morreu Cara, essas bolinhas é um inferno mano A moral, ela guarda só pra mim essa filha da puta Ela gastou em você, cê viu? É, foi tudo em mim essa ult dos inferno Mano, aqui é bruxão mano Já era Eu vou lá pra base lá Acho que o Piero caiu do Skype, cara Não, não, voltei Ah, que que deu? Zika, zika Vamo De boas, de boas Zika, zika, zika Pia, a gente, a gente, a gente quase foi gankado e estrupam ela ali pia Trabalha em equipe, master Nós estamos com 11 minutos e 4 mortes, né? Aham Vamo tentar o 30 lá Vamo Eu dei, eu dei, eu dei, eu dei um, eu dei um, eu dei um insec nela agora Ô, vem na cao aqui no dragão, vem, vem, vem Só que tem que guardar aqui, seus puto Ó, ela tá, ela não vai vim mano Ah, sai, começou o, o profissional amador aí ó, tá reclamando porque eu farmei tudo Vem, 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 vem Vem na cao, vem na cao Nossa, se fodeu Ah, filho da puta Só vai, só vai, só vai, só vai, só vai, só vai Calma, 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 calma Tá aqui, ela aqui Ai, fodeu Não, o dragão não Não, 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 não Caralho, mano O dragão me matou, eu acho, cara Ah, não me matou não, filho da puta Tchum Chuta, chuta o cu dela, vai, vai, vai Aê Pior, agora vaza que Ah, que viagem Aaaa Caralho, mano A Vayne não vai lá, dá last, Vayne, dá last Vayne com i Será que ela pega? Vai, 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 vai É só dar um tapa no dragão Ah, essa Vayne é uma cozona mesmo Eu tenho medo de jogar Fechei o cajado do arcano, mano Filha da vuta, né, Pia Pia, vou fechar o, vou fazer o Puxou Ele vai morrer, ele vai ser solado Foi solado, morreu A Vayne? Nossa, mano Putz, nossa Esse joga bonito Esse cara joga pra caralho Ai, que bosta, mano Mas a gente matou ela, pelo menos, né Ah, matamos, ó, tá 3-5, Pia Olha, falta 5 pra alcançar a meta minha Vamos A mínima A mínima, Pia, a mínima A mínima, né, daí a média e a máxima Venha, sua piranha Errou 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 Venha, sua vadi Ó, se o Nautilus der o gank aí, eu vou pra cima Vem, 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 vem É o Bant, é o Bant, vai só vai, frente Vai, 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 vai Vai, 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 vai O Bant, frente, 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 só vai Vai, 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 vai Vai lá Ah, ai meu deus Ai Jesus, bate nela Tô batendo Tô batendo aqui, o cara focou em mim Ah, velho Cara, eu bati nela e não peguei a kill ainda, mano Que bosta Cara, eu dei, eu dei a magia de queimar nela Ó, pegou Olha o dive, vai o dive, vai, 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 vai Aê Já é, eu dei incinerar nela Ah, morreu Que noob, mano, que noob Ai, caralho, mano. Preciso fazer o cajado, mano. Não vai dar pra fazer o chapéu agora. Cara, eu segurei a ult dela. Ela tá 6 já. 6, 6? Beleza, mano. Ninguém me viu a meu ward, né? Ô, bota uma pink aqui, ó. Já tem uma pink. Ninguém viu a ward, né? A que eu joguei agora. Que eu fui botar ali, ó. Tá virado essa ward aqui? Tô, tô. Vita merda, cara. Que bosta demais, mano. Caralho. Ó lá, Pia, ela voltou pro mid, Pia. Eu vou lá, vou lá de novo. Ela tá com o livrinho já. Eu tô indo nela aqui, Pia. Não, o buff vai ser fácil, digamos, cara. Calma aí, calma aí, dá uma segurada. Eu tenho que pegar minha assist. Ela vai vir em mid de novo, Pia, você estrupa ela. Ó, já catou a bolinha. Caralho, mano. Que que porra é essa? Nossa, Pia, tô longe pra cacete. Ah, essa porra tá morando também, essa merda. Só me brinde, bem perto, bem perto. Ah, morri. Se fudeu. Só corre, né, com o morrer. Ai, caralho, não deu. Caceteu sem flash. Corre, corre, corre. Vai morrer. Ó, o Shein vai dar double, mano. Ah, não vai, não vai. É morrer, vai dar double aqui, ó. Morreu. Que filha da puta, mano. Caralho, velho. O suporte que eu não tava aqui. É, o suporte, cara, é um lixo, mano. Suporte e lixo. Caralho, mano, esse Kha'Zix, esse caralho. Suporte e lixo. Não ganha. O top já caiu e a gente... Cadê o top não? O bot lá, né, mano? O top tá de buenas. Caiu um também. Trista caveado. Caralho, mano. Nossa, ela voltou pro mid aí, mano. Vadia. É Gank, Plank. É, né? É a planta é Gank. Olha lá, Pia, tá os dois aqui. Caralho, o ADC deles tá no mid, mano. Filha da puta. Vem, 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 vem. Nossa, nela, Pia, nela. O Nautilus foi, Pia. Boa, boa, Nautilus. Estrupa, 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 estrupa. Caralho, mano. Ela fugiu. Caralho, ela fugiu com muito pouco, Pia. Vadia. Ah, mas... Ah, já chegou o Kha'Zix aqui. Sai, sai, sai. Não, mas o cara tem que... Nossa, mano. Toca ela só. É, é o nosso objetivo é matar ela. É, é o nosso objetivo... Ah, errou! Errou! Meu Deus. Nossa, o cara daivou, mano. Filho da puta. Caralho, mano. Ele tá defendendo ela, eu não consigo pular nela, cara. Desgraçado. Olha o Bronze GG da DUP. Pia, ela tá 6-6, Pia. Ela tá se recuperando. Mas ela mais tá morrendo do outro lado, então é isso que importa. É. O jungle deles é ridículo. Olha lá, o Nautilus foi no mid. Ai. Vai, Nautilus. Não, cara, você tá sozinho. Ah, tu levou um azar, cara, agora. É, que ele tá sozinho, Pia. Aqui, 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 aqui. Vai, 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 vai. Aê! Aê, double. Boa. Caralho, bem na hora que eu nasci, parou. Eu fui pra base, mano. Boceta. Caralho, mano. Eu tenho que parar de morrer nesse mid. Olha o Luciano na floresta aí, ó. Vem aqui fazer o aeróbio. Ó, o Shen tá loucão ali. Pode dar vontade de... Caralho, mano. O Blink... Os caras são muito loucos, cara. Vem, mid. Vem aqui. Tô indo, tô indo, calma. Deixa o arauto pro top. Tô indo, tô indo. Vamos no Gangplank? Vamos esperar ela voltar? Ah, vocês vão fazer o... Ah, moldaram o personagem aqui, então. Tô chegando, tô chegando. Fica pra mim mesmo ou pro mid? Pra você, pra vocês. Ah, ele tá melhorzinho. Pega aí. Pega o item. Pegou? Olha que eu peguei daí. Ele foi lá e pegou. Ah, mas ele... Ele fugiu do item, cara. Ah, ele fugiu do item, caralho. Eu peguei mesmo. Só porra. Olha lá, olha lá. Ela tá no mid. Lá, 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 lá. Ah, saiu. O importante não é ganhar o jogo, é matar ela. É matar ela, viu? Ganhar o jogo é só uma consequência. Olha, tão dando call lá embaixo, lá. Você que tá piscando lá. Fizeram. Fizeram? Já é. Ela tá aí, ela tá aí. Nossa, mano. Isso, fodeu. Nossa, mano. Sai de mim, filho da puta. Olê. Sai, Jesus. Só sai, Jesus. Uta, 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 e corre. Não tem. Acabou o ult, Pia. Já tá no cooldown, falta 12 segundos. Falta 12, falta 12. Que bosta esse Kha'Zix, mano. Ah, que fia da puta. Esse expulo dele tá quebrando as pernas. Ele reseta, né? Aham, se ele mata, ele volta. Ele volta drasticamente. O nosso ADC, que ele é muito bom, tá ligado? Ele é que não tem a tudo. Cara, a culpa é do nosso ADC, mano. É um lixo esse cara aí. Mas é, né? Aquele que é o bichão. O Square é BR. Nossa, olha o Kha'Zix, mano. Já era. É, mano. Ele dá dois tapas, Pia. Ele tá levando todo mundo. Eu vi o dano disso, velho. Eu vi, Pia. Eu vi. Venha, sua piranha. Venha debaixo da torre. Ah, mano. Esse Silence aqui tá de fodeu meu cu, meu irmão. Olha lá, ó. Caralho. Cadê o Lino? Eu tô vendo você carregar com tanta kill. Eu peguei duas kill no boot. Ah, entendi. Nada, ele ficou puto da vida. É? Ah, mas, cara. Eu vou farmar mais, Pia. Já vamos ganhar esse jogo aí, Pia. Não desista. Certeza. Eu acho que... Nossa meta é... Ó, tem que conseguir o mínimo, Pia. Falta mais sete mortes pra matar ela. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ó, vem. Olha lá, morreu. Morreu. Aê, filha da puta. X1. Já é. Ah, filha da puta. Pia, volta, Pia. Nossa meta era ela, Pia. Volta, volta. Deixa os noob que morrem. Não, bata essa porra também, cara. Bata essa porra também. Ai, filha da puta. Caraca, não pode saber. Se fodeu. Olha, esse cara não pega o maluco. Tá a fila indiana, Pia, hein. Esse cara parece uma... Vadia do... Sexo Anal. Baile de favela, viu. Meu Deus, olha isso. O Gang Punk matou, mano. Puta que pariu. Muito inútil. Essa Vayne tá putinha, então. Na pistola? Na pistoleira. Cara, pra que ela fez essa bota, mano? Que ridículo. Eu não fiz nem minha bota ainda. Mano, acho que eu não vou mais fazer a... Eu não vou fazer a... Eu vou fazer o off-tank agora. Quero ver ele falar, me respeita. Fodeu, Piazada. Fodeu. Cadê ela, Pia? Que eu não tô vendo essa piranha. Nossa, os dois tanques deles ainda. Ela já morreu oito. Falta só, mas... Falta só cinco, Pia. Falta duas. Atingi a primeira meta. É, a primeira meta... Boa, Piazada. Três metas pra matar. Caralho, mano. Alguém que impliquei. Cuidado aí, seu jovem. É. Vai, 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 vai. Queimou com o Deus. Aê, filha da... Cara, eu até outei, mano. Acabou, velho. Acabou, mano. Desde isso. Só vê lá o bagulho lá, velho. Sai daí, caralho. Isso, se fodeu. Tchum, tchum. Olha lá, olê. Olha lá, Pia. Agora eu vou fazer a paradinha. Ah, errei. Caralho, mano. Eu ia fazer a parada e errei, velho. Sério, mano. Era pra mim flechar aqui, ó. Filha da puta. Que bosta, mano. Errei, mano. A magia errei, cara. 99% ADC, mas aquele porcido que não kaita. Aquele porcido que não kaita, né? Não, cara. Ele vai levar, Pia. Filha da puta. Cara, falta uma morte. Não pode perder. Não, a gente não pode perder, cara. Falta uma. Falta uma, Pia, pro mínimo, cara. Caralho, mano. Falta uma, Pia. Falta uma. Não pode ser verdade. Oh, Nautilus, maluco. O que ele tá fazendo? Errou. Cara, esse Nautilus é bem útil também, né? Demais. Caralho, mano. Esse Gangplank, filha da puta. Caralho, mano. Caralho, diabo. Um, Pia, um tapa. Você mata ele, Pia. Ah, que corno. Errou. Cara, tô chegando, tô chegando. Ixi, já chegou o Blitz também, Pia. Tchum, tchum. Pia, se você chegou o Blitz, ela vai chegar aí, Pia. Guarda as magias pra ela. Guarda as magias pra ela. Só sai, Pia. Esses caras são inúteis. Aqui, ela tá aqui, ela tá aqui. É, eu tô fugindo aqui, Pia. Errou. Não, filha da puta. Acertou. Ai, cara. Tomei um stun, cara. Derreteram ele, cara. Todos eles estão fracos. Cara, é só uma... Vai, Pia, vai. Uma morte, Vênil. Uma morte, por favor. Uma morte, uma morte. Uma morte, o Gudu acertou. Uma morte, uma morte. Vai, carai. Não, Pia, ainda dá tempo de matar ela, Pia. Olha o cara tomando hito. Nossa, que capaço. É, vamos lá. Vai, 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 vai. Coloca lá, vai, vai. Fire the champion. Fire the champion. Aêêê, matamos! Vadia! Ó, gente... Ó, a vene, ó, vene! Ó, a vene vadia, burro! Pessoal, eu agradeço a todo mundo que colaborou com essa vitória nossa. Foi difícil chegar até aqui, mas a gente conseguiu. Graças ao... a nossa! A equipe, né cara? Graças à equipe! É muito importante! Se tivesse mais dois pra fazer parte aqui, GG, mano. A gente tinha matado ela mais vezes, mas o bot é muito ruim. O Azar descer ali não sabe que a meta era matar ela, cara Mas no próximo jogo nós vamos dobrar a meta Agora a gente fica farmando aqui até ela voltar Agora é só festa, só Agora é só festa Falta só 5, né, cara Falta só 5 pra conseguir a segunda meta, hein, Pia Acho que dá pra dobrar essa meta, Piazano Ah, eles foram um dragão, só dá o last Não tinha como, não tinha pra dar Só vai, só vai, só vai, Jesus Eu tava sem smite, eu gastei nela Puta merda Boa Possa, você é um cuzão, hein Olá, Piazano, cadê ela? Você morreu pra ela, Shen, caralho, onde é que você tava? Meu Deus, mano, eles tão aqui Eu não comprei nem bota ainda, velho Tem que fechar meu item lá, mano Cara, não sabe nem smitar, como que eu não tenho smite? Morreu Olá Nossa, já era Tô louco, seu noob do cu Pia, enquanto eles xingam a gente se diverte É lógico Cadê essa vadia, Pia? Ah, vem aqui Não dá, o Blitz tá ali, Pia, o Blitz tá me olhando O Blitz tá me olhando com essa cara de gordo dele Vai, 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 foca nela, foca nela Ai, caralho, mano, tem muito transcription Vai, 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 fui Fui, fui Fui, Pia, GG GG easy Vai, vai, vai Caralho, mano AíÁÈ! hahaha ÉÉÉÉÉÉÕ!!! Morreu! Piá, Lena, onze mortes, Piá, onze mortes. Nossa, mano... Destruparam o Shen, véi. Piá deu onze, Piá, falta quatro! Ai, caralho... Esse Skrip, filho da puta, batendo no cristal, cara. Malditos, malditos. Lucio também... Não, não, não... Não, 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 não... Valeu, Vitoria, tudo mais aí, galera, valeu. Valeu, galera, o primeiro vídeo aí, não esqueçam de curtir e compartilhar. Que merda. VX1, assoladinho, B.E.G. Cara, os caras são muito falcatrua, mano, sério. Ai, galera, bom, é isso, galera. Curtam, compartilhem. Se quiser fazer parte aí, a gente conversa. Mas nossa próxima meta vai ser o ADC, cara. Você tá comendo bolacha? Cara, eu peguei uma gelatininha aqui, fine, de bananinha. Tá de brincadeira, né, cara? Não, é só agora, B.E.G., por quê? Mas gostei disso, cara. Só que a gente tinha chegado a 30, né? Tinha, verdade. P.E.G., eu só morri 10, P.E.G., só morri 10. Ela morreu 11 vezes e eu matei 11 vezes. Muito bom, P.E.G. Ó, tem meu primo também, P.E.G. Ele tá chamando eu pra participar aqui. Vou chamar ele pra conversa, vamos ver se ele tá online. Pera aí. Meu primo de 10 anos. Deixa eu finalizar esse vídeo aqui. Bom, galera, gostou do vídeo? Curta, compartilhe. Você já finalizou o vídeo, velho. Já era. Tchau, tchau. Tchau, tchau.